Música Aqui na Avenida Fernando Daltru, no distrito de Lajes do Batata, você encontra a Madeireira Santiago, que tem tudo para sua construção, do alicerce ao telhado. Tiago Guedes, por que escolhi a Madeireira Santiago? O que você está levando desta vez? Eu vim aqui comprar uma madeira, eu estou fazendo uma casinha ali na roça, e aqui o pessoal presta um bom atendimento, tem preço baixo, entende o produto de qualidade, é o que a gente está procurando, o consumidor procura isso. E sempre tem novidades? Sempre tem novidades, com certeza. É só visitar a Madeireira Santiago aqui na Lajes do Batata? Que você vai encontrar, bom atendimento, novidade, preço baixo. Genival Santiago fala das novidades da Madeireira Santiago. E aí quero abraçar toda a equipe do Augusto Urgente, né? E falar que temos muita novidade, chegou aqui as churrasqueiras pré-moldadas, com preço excelente, o pessoal aí quer fazer seu churrasquinho, né? Aproveitar essa quarentena, esse momento difícil que a gente está passando, colocando no sítio, na residência. Chegou lindas churrasqueiras pré-moldadas, com ótimo preço. Também chegou as mesas de madeira, mesas de madeira, como vocês estão vendo na imagem, espetacular, que também está com preço muito bom, inclusive na promoção. E aí a gente convida todos os clientes para vir aproveitar os nossos preços. Aproveita e reforça o horário de atendimento da Madeireira Santiago. Pronto, a gente agora está com horário de sete até o meio-dia, né? A gente abre às 13h30 e vai até às seis horas, né? E nesse momento de final de semana, a gente sempre abre os domingos, mas respeitando o decreto do governador, a gente está fechando os sábados e domingo, atendendo apenas o delivery pelo nosso WhatsApp, que é 749-8805-6444. Ok. Com as imagens de Luiz Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia. Com as imagens de Luiz Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia.